E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais vídeos para vocês e de volta aqui com The Sims 4 e no nosso desafio da planta fruta parte 2, parte final com certeza, porque é o seguinte galera, olha, trabalhei muito esses últimos dias para evoluir essas plantas todas aqui, claro que estou evoluindo apenas uma porque não adianta, não importa mais ter bastante quantidade, agora eu preciso de apenas uma planta fruta, de uma árvore evoluída 100%, no caso nível 10, e eu estou evoluindo esta planta aqui, vamos colher tudo aqui, já está para colher, mas ainda não evoluiu, falta muito pouco, ela está impecável, impecável é nível 9, falta um nível apenas para ela ser perfeita, e quando ela for perfeita ainda vai ter um tempinho ainda para ela frutificar, assim que ela frutificar ela vai dar a fruta perfeita, E aí a gente vai ter terminado finalmente o desafio, certo? Bom, vamos até a Jasmine para pegar um pouco mais de fertilizante, lembrando que você pode pegar até 3 fertilizantes por dia galera, então vocês podem abusar da Jasmine aí ó, fazer assim ó, quando o meu jogo não trava, é legal, você pede 1, pede 2, e vai 3, 3 fertilizantes ela vai editar, aí você vai usar, quando fertilizar aquela ali, ela vai upar com certeza, Bom, no vídeo passado vocês lembram que a gente tinha duas crianças, nesse meio tempo aí, entre uma planta e outra, Valdomiro aprontou mais um bebezinho, Valdomiro agora tem mais um filhinho, e esse filhinho se chama Valdomiro Júnior, e ele está aqui ó, chorando Valdomiro, e eu estou pretendendo ter mais um filho para finalizar aqui a família dele né, Bom, Valdomiro volta logo, porque troca a fralda, dá a mamadeira, aconchega, conversa, é muito tenso cuidar de criança, gente, meu Deus do céu, esse bebê ele chora muito, aí ele está dormindo, aí você põe o seu sim para dormir, você pensa que ele vai descansar, não, o bebê começa a chorar, aí tu tem que levantar, e aí você tem que cuidar de bebê, e nisso o tempo passa, você tem que cuidar de bebê o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, é um saco, o bebê é um saco, sinceramente, é a parte que eu não curto muito no The Sims, gente, Bom, talvez seja por isso que o pessoal do jogo não quer colocar bebês, né, eles já passam do recém-nascido para a criança, porque é mais fácil, porque as crianças já começam a se virar um pouco mais sozinhas, e deve ser por isso que eles não colocam os bebês no jogo, né, porque desde o começo, o objetivo do The Sims 4 seria a diversão, fazer amizades, viajar e tal, e não tem como fazer tudo isso tendo bebês para cuidar, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos cuidar do nosso jardim, deixar ele terminar lá de cuidar do bebezinho, o bebezinho vai fazer aniversário, já vai ficar criança, isso é muito bom, e eu estou pretendendo colocar mais um bebê ainda, tá? Porque nós temos aqui seis cadeiras, tá? Então eu quero colocar, eu quero que ele tenha quatro filhos, para a gente fazer uma família completa aqui, tá? E eu estou planejando dar continuidade na série do Lixo ao Luxo, eu estava com uma ideia do seguinte, galera, não sei se vocês vão curtir. Ih, o meu amigo está querendo ir no banheiro, peraí, gente, fechei no banheiro, o que mais que ele quer? Só isso. Bom, a ideia é o seguinte, o Valdomiro está prestes a partir dessa para melhor, né? O Valdomiro está ficando, está velho, né? Ele já tem uma certa idade, eu andei dando poção da juventude para ele, para dar um pouco mais de dias para ele, para a gente poder fazer esse desafio da planta fruta, senão ele já tinha morrido, gente, eu tive que dar a poção de juventude para ele. E também ele tomou o suco lá da planta vaca também, isso é bom, dá muita força e juventude para a pessoa. Bom, mas ele está para morrer, gente, não tem jeito. Por mais que você tente, que você fique dando poção da juventude, uma hora ele tem que ir, né? Faz parte da vida, nascer, crescer e morrer, né? E eu estava com a ideia de seguinte, depois que ele morrer, dá continuidade à série com a Liberty e os quatro filhos, tá? Pensem no seguinte, a Liberty com quatro crianças para tomar conta, ela meio que surtou, perdeu o emprego, e aí ela vai começar a fazer coletas também, vasculhar lixo, que nem o Valdomiro começou. E o objetivo aqui vai ser ela conseguir criar todos os filhos, deixar eles adultos, tá? E também conseguir comprar uma casa luxuosa, de preferência lá em Windenburg, tá? E eu acredito que pode ser um desafio interessante, galera, não sei o que vocês acham. Eu gosto muito mesmo dessa família e eu acho que pode ser interessante depois que o Valdomiro morrer, né? Ou não, ou com ele ainda, mas ele vai morrer de qualquer forma durante a série ou não, né? Então, digam aí nos comentários o que vocês acham da gente fazer aí uma segunda temporada de do lixo ao luxo, certo? E vamos continuar aqui com a nossa plantação, com o nosso cultivo aqui, vamos ver como é que está a nossa... A gente tem que sempre estar conversando com a planta. Olha, ele já conseguiu ficar nível 10 de jardinagem, só nesse desafio aí, de cuidar das plantas aí. Então, eu fiquei conversando muito com as plantas e fui aumentando o nível dele aqui, tá? Eu quero que dê fertilizar para ela mudar de nível logo. Vamos conversar muito, 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 muito mesmo com a planta. Para ela mudar, ó, faltam duas pétalas ali para ela ficar perfeita. Ela está impecável, é o nível 9. Vocês lembram que eu passei no vídeo passado, né? Todos os níveis das plantas, né? De 1 a 10, o nível 10 é perfeita, tá? E ele vai precisar de uma plantinha, uma planta fruta dessa árvore perfeita. Para a gente poder ganhar, ganhar não, desbloquear o vaso lá, né? O vaso da planta perfeita. Vamos conversar. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou continuar aqui interagindo com a planta. E assim que aparecer aqui a opção de evoluir, eu volto para mostrar para vocês, ok? Então, aguenta aí que a gente já volta. Muito bem, galera, estamos de volta aqui, né? Se o Valdomiro acabou de sair de um cochilo na barraca. E eu aqui trabalhando feito louca para poder evoluir essa planta. Mas, finalmente, de impecável, ela vai passar a perfeita nesse momento. Bora lá. O trabalho duro de Valdomiro valeu a pena e seu pé de planta fruta aumentou em qualidade. Muito bem. Bem, temos aqui um pé de planta fruta perfeita. Perfeita. Agora nós precisamos esperar agora ela frutificar para a gente poder, né? E poder colher essa fruta perfeita. Conversar com a planta fruta. Então, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com as planta vacas. Olha, tem jeito. Eu fiquei tomando conta demais do jardim ali e não dei conta de tomar conta das planta vacas também. E elas morreram, infelizmente. As duas morreram de forma igual. É muito complicado tomar conta desses bichos, meu Deus do céu. Ainda mais que eu estava a semana toda tomando conta dessas plantas aqui para a gente poder terminar o desafio. Mas, eu vou plantar outra. Eu estou com três agora, olha. Três. Eu vou colocar as três aqui pertinho uma da outra. E mais para frente eu vou plantar outra. Porque ainda tem bagulho de plantar vaca aqui no inventário. E a gente vai ter uma bem bonitinha. Vamos mandar o Valdomiro reparar aqui esse negócio. Isso aqui está quebrado. Espera aí que eu acho que o computador também está quebrado. Meu Deus, está tudo quebrado. Eita. Eita, eita, eita. Vamos consertar. Vamos consertar. Aqui, olha só. Um dezenove. Está na hora da janta. O Andavó do Miro fazia a janta aqui para a galerinha. Porque a Liberty está trabalhando. Servir o jantar. Vamos servir espaguete. Mais, deixa eu ver aqui. Pasta primavera. Pasta primavera deve ter a ver com legumes, né? Vegetais. Macarrão, alho e óleo. Eu adoro macarrão, alho e óleo. Vocês gostam de macarrão, alho e óleo? Diga aí nos comentários se vocês gostam de macarrão, alho e óleo. Vamos fazer macarrão, alho e óleo aqui que é muito gostoso. Demais. E, enquanto isso, galera. A gente vai esperando aqui a planta... O pé de planta fruta frutificar. Vamos cuidar do jardim depois que ele fizer a janta. Ué, ele não foi fazer. Ah, vai fazer a janta. E aí a gente vai aguardar aí. Depois eu volto, galera. Depois, quando tiver para colher mesmo, eu volto. Ok? Então, aguenta aí, galera. Muito bem, galera. Estamos de volta aqui. Finalmente. Depois de milênios. Porque eu passei o dia inteiro, dia inteirinho, tentando fazer essa porcaria dessa árvore ficar perfeita. E agora ela está frutificando, galera. Olha aqui as frutinhas. Que bonitinhas. Ela é perfeita, tá? E ela já está produzindo frutas. Eu posso colher. Finalmente. Venha, Valdomiro. Você está confiante? Você está indo sentar? Não vai sentar nada. Vai vir para cá agora, nesse minuto. Vamos colher. Precisamos apenas de uma. Então, vamos apenas colher. Vamos olhar aqui o inventário dele. Espera aí, espera aí. Olha, ele colheu uma planta, uma planta fruta. Está aqui dentro. Perfeita. Certo? Então, agora nós vamos até a Jasmine. Aqui. Corre aqui, meu filho. Vem para cá. E vamos finalizar o nosso... Ai, desafio. Muito tempo, cara. Nossa, não pensei que ia demorar tanto. Mas demorou muito, galera. Valdomiro, vem logo, cara. Vem logo, cara. Vem logo. Isso. Beleza. Chegou aqui. Entregar. Vamos entregar, entregar, entregar. Dar planta fruta perfeita. Ó. Deixa eu ver. Perfeita. Perfeita. Dá planta fruta para ela aqui. Ah, é. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Perfeita. O vaso de jardim do desafio da planta fruta perfeita já pode ser comprado no modo construção. Na categoria atividades ao ar livre. Ufa. Finalmente. Agradeço por me trazer essa planta fruta perfeita. Você concluiu o desafio da planta fruta perfeita. Parabéns. Muito bem. Vamos lá. Jardineira. Eu quero só uma jardineira. Atividades e habilidades externas. Beleza. Aqui está o vaso de jardim do desafio da planta fruta perfeita. Nós vamos comprá-lo. E colocar aqui junto ao outro vaso que nós temos. Aqui. Pronto. Gastamos 300 simoleons nisso. Meu Deus. Demorou demais, cara. Demais. Mas valeu a pena porque a gente está com os itens do desafio. E que venham os próximos desafios. E que venha o ano que vem também. Terminamos também o desafio dos ovos. Foi muito bacana. Eu gostaria muito que tivesse outros desafios assim durante o ano. Não só na época de Páscoa. Achei bem bacana isso. Porque isso daqui também incentiva o pessoal a jogar o jogo e tal. É muito legal. Gostei bastante. Agora estou aí com as minhas árvores bonitas, perfeitas, lindonas. E o bom é que a gente pode comer essa planta fruta também. Então de fome ninguém vai passar. Ninguém vai morrer. Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Ah, antes de finalizar. Deixa eu mostrar para vocês. O Valdomiro Júnior, ele cresceu. E a... Como é que é o nome dela mesmo? Deus do céu. Eu sempre esqueço. A Liberty. A Liberty está grávida. Está quase tendo bebê. Está no terceiro trimestre. Já está aqui. Finalmente nós vamos ter mais um bebezinho. Que vai ser o último filhinho do Valdomiro. Para essa família aqui. Olha que gracinha. Olha que gracinha que ficou. O Valdomiro Júnior, gente. Nerdzinho, bonitinho. Olha que óculos lindo. Ele ficou muito gracinha. Então temos aqui o Valdomiro Júnior. A Júlia Anésio. E o Felipe Anésio. Cadê o Felipe? O Felipe está dormindo. Está dormindo na barraca. A Júlia está aqui. E o Valdomiro Júnior está aqui. O nerdzinho está no computador. Aqui nas redes sociais. Curtindo. Bom. Agora sim. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok? Um super beijo para vocês. E até a próxima galera. Tchau, tchau.